Eu pensei em ser diferente, mas você me enganou No começo foi presente, sonho que acabou Se não te procurei mais, aprendi com você Pra valor a si mesmo, não sofrer por quem não merece Eu desejo que você seja muito feliz E alguém possa fazer tudo o que nunca fiz Quando você encontrar, tente dar mais valor Pra depois não dizer que ninguém te amou Ei, ei, eu, eu te amei, mas você não ligou Ei, 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 eu te amei, mas você não deu valor Ei, ei, eu, eu te amei, mas você não ligou Ei, 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 eu te amei Ei, aviões, ei, se ligue, aviões, volume 6 Vai! Eu pensei em ser diferente, mas você me enganou No começo foi presente, sonho que acabou Se não te procurei mais, aprendi com você Pra valor a si mesmo, não sofrer por quem não merece Eu desejo que você seja muito feliz Que alguém possa fazer tudo o que nunca fiz Quando você encontrar, tente dar mais valor Pra depois não dizer que ninguém te amou Ei, ei, eu, eu te amei, mas você não ligou Ei, 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 eu, eu te amei, mas você não deu valor Ei, 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 eu, eu te amei, mas você não ligou Ei, 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 eu te amei Ei, 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 eu, eu te amei, mas você não ligou Ei, 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 eu te amei, mas você não deu valor Ei, 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 eu te amei, mas você não ligou Ei, 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 eu te amei